Vamos aclamar o Senhor, sete cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas e deu-nos a salvação. Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. São testemunhas de Cristo, para seguir o amor. Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Em oração, juntamente com todos os peregrinos, temos estes grupos. Irmãos e irmãs 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 em Cristo, olhemos para a nossa vida e vamos inspirar o Senhor. Senhor, que por intercessão de São Filipe, Neri e Presbítero, venha em nosso auxílio e nos ajude a lidar com as nossas dificuldades. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que sempre glorificais a santidade dos que vos servem fielmente. Acendei em nós o fogo do Espírito Santo, que tão maravilhosamente ardia no coração de São Filipe, Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo estava em Corinto, certa noite, o Senhor disse-lhe numa visão. Então, não temas, continua a falar, eu estou contigo e ninguém purá as mãos sobre ti para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Então, Paulo, demorou-se ali um ano e meio a ensinar os coríntios a palavra de Deus. Quando Galeão era por consul da Acaia, os judeus levantaram-se todos contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo-o. Este homem induz as pessoas a prestarem culto a Deus à margem da lei. Quando Paulo ia abrir a boca, disse Galeão aos judeus. Judeus, se se tratasse de alguma injustiça ou grave delito, escutaria certamente as vossas queixas, como é o meu dever. Uma vez, porém, que são questões da doutrina e de nomes da vossa própria lei, o assunto é convosco. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Todos, então, se apoderaram de Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a bater-lhe em frente do tribunal. Mas Galeão não se importou nada com isso. Paulo demorou-se ainda algum tempo em Corinto. Depois, despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila, e rapou a cabeça em Séncrias, por causa de um voto que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grata em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grata em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grata em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grata em toda a terra, Senhor nosso Deus. Povos todos, Matei palmas, Aclamei a Deus com prados de alegria, Porque o Senhor, O Altíssimo, É terrível, O Rei soberano De LA-Aquila, E a boca de Deus com prudência, Como sois grata em toda a terra, Senhor nosso Deus. Povos todos, Como sois grata em toda a terra, Senhor nosso Deus. Submeteu os povos à nossa obediência E pôs as nações a nossos pés Para nós escolheu a nossa herança Glória de Jacob por ele amado Como sois grande em toda a terra Senhor nosso Deus Como sois grande em toda a terra Senhor nosso Deus Deus subiu entre aclamações O Senhor subiu ao som de trombeta Cantai-nos a Deus cantai Cantai-nos ao nosso Rei cantai Como sois grande em toda a terra Senhor nosso Deus Como sois grande em toda a terra Senhor nosso Deus Amém 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 Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos Para entrar na sua glória Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Glória a Vosso Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Chorareis e lamentar-vos-eis Enquanto o mundo se alegrará Estareis tristes Mas a vossa tristeza Converter-se-á em alegria A mulher, quando está para ser mãe Sente angústia Porque chegou a sua hora Mas depois Deu à luz um filho Já não lembra do sofrimento Pela alegria De ter dado um homem ao mundo Também vós Agora estáis tristes Mas eu Hei de ver-vos de novo E o vosso coração Se alegrará E ninguém de vós Poderá tirar A vossa alegria Nesse dia Não me fareis Nenhuma pergunta Palavra da salvação Glória a vosso Senhor As leituras de hoje Todas as leituras são bonitas E convidam-nos A muita coisa Mas por exemplo A isto Na catequese Quando se fala de Deus Há uma pergunta Que se coloca Onde está Deus? E todos nós Que estudamos a catequese antiga Sabemos que Deus está em toda a parte No céu e na terra E também se ensinava E continua-se a ensinar Mas de um modo diferente Que Deus é omnisciente Omnipotente E omnipresente Sabe tudo Tem todo o poder E está em toda a parte Esta linguagem É uma linguagem erudita Mas se vocês disseram Mas se vocês disserem isto As crianças Temos aqui Elas não percebem É por isso que Assim como na carta Dos actos dos apóstolos Os actos dos apóstolos Estavam escandalizados Porque A linguagem Dos apóstolos Dos discípulos Não estavam de acordo Com a lei A lei é importante E aí de nós Não tivemos em conta Esse aspecto Mas no entanto Recordemos que Não é a lei Que me obriga A dizer que Deus É omnisciente Omnipotente Omnipresente É sobretudo A linguagem É por isso que O grande problema Do cristão Não é só a lei É sobretudo O testemunho Porque agir De acordo com a lei É fácil Agora de acordo Com o testemunho Já é diferente E é por isso que Se transformarmos Esta linguagem Um bocadinho Complicada E dissermos Que Deus É grande Porque gosta De nós Então as coisas Ficam muito mais claras Ou seja Se assumirmos A linguagem De uma mãe Em relação Ao seu filho Diz o evangelho No final Não fareis mais Perguntas Sabem que Vocês sabem Sobretudo As mães E aí de mim Dar lições Às mães Mas Os filhos Normalmente Têm uma relação Muito especial Com a mãe E não precisam De falar muito Tanto que a mãe Sabe Se o filho Está a falar muito É porque há qualquer coisa Que não bate certo Não consegue ir A objetividade Do assunto E basta A mãe Olhar Sobretudo As crianças Quando são Pecaninas E a criança Fica tranquilizada Eu trabalho Eu trabalho no hospital E na Na pediatria Com certeza Que a mãe É importante Jamais Se pode dispensar Uma mãe No tratamento Do filho Tem que lá estar Porque o anestesista Não vai fazer O que a mãe faz Que é tranquilizar A criança Se a mãe está Vai correr tudo bem E Fátima É isto Fátima é isto Estamos Diante da mãe Neste caso Nossa Senhora de Fátima E aí a linguagem Simplifica-se O coração Abre-se E torna-se Muito mais fácil Ser cristão Mas às vezes É difícil Mas se a linguagem For compreensível E for interiorizada Torna-se Muito mais fácil É por isso Que as lágrimas Também se podem Transformar Em sorriso O sofrimento Também se pode Transformar Em esperança Não estou a dizer Que o sofrimento É bom Não é disso Que fala O Evangelho Mas faz parte Da vida E às vezes Só o facto De pararmos um pouquinho Para ver a origem Do sofrimento Já nos ajuda A lidar com a situação É por isso Que a fé Faz despertar em nós Um sentimento De fortaleza Mas recordo-vos E todos nós sabemos A fortaleza Também tem que ser Ensinada É por isso Que é muito importante Quando temos Perto de nós Um pai Uma mãe Uma avó Que nos ensina O que é ser forte Porque ser forte É assumir Os nossos compromissos Não é andar Com violências É a criança Olhar para a mãe E para o pai E saber que vai correr Tudo bem Porque o pai E a mãe já estão A mesma coisa Acontece Na nossa relação Com Deus E é disso Que os santos Falam Este sentido Confiança No amor de Deus Que é grande Porque gosta De nós E que transforma Tudo isto Numa confiança De omnisciência Omnipotência E omnipresência É por isso Que os primeiros Catequistas Meus amigos Vocês sabem disso Com certeza Que são os pais Os avós E não resulta Apenas do facto De ensinarem O Pai Nosso E a Ave Maria Mas de dar testemunho De despertar Para a fortaleza Despertar Para o amor de Deus É por isso Que uma criança Quando olha Para a mãe É como se Encontrasse Deus Fica tranquila Fica descansada E nós Infelizmente Ao longo da nossa vida Vamos esquecendo Essa realidade Sabem porquê? Porque É muita cabeça E pouco coração Mas os dois Fazem falta E a nossa linguagem Cristã Com certeza Que tem que passar Sempre Pelo coração Os discípulos Apóstolos Fizeram isso E temos esses Muitos actos apóstolos E quando Jesus Cristo Diz que Não me vereis Ficareis tristes Não é num sentido De despedida Mas é sobretudo Num sentido De grande saudade Porque ter fé Também é ter saudade E não é preciso Ser português Para perceber isso Sabem que a saudade Não é sentir A falta de alguém É sentir a presença De alguém Portanto Ter saudade de Deus É no sentido Sentir Deus Na nossa vida Isso ensina-se E neste caso Quando olhamos Para a imagem De Nossa Senhora A nossa fé Transforma-se Numa fé Alegre E não Numa fé triste Porque fé triste Não é fé A fé tem que estar Associada à alegria E é disso que falam Sobretudo no Novo Testamento De São Paulo A alegria da fé Meus amigos Que o Senhor nos ajude E nos proteja a todos Por interação Sobre a Maria Santíssima E que a nossa fé Seja sem motivo De testemunho De fortaleza E de confiança Dificuldades Toda a gente as tem Eu também as tenho Desgostos Todos nós as temos Também as tenho Agora A capacidade De lidar com isso A fé é importante Rezamos Não vamos retirar O coelho De uma cartola Porque a fé Não é mágica Mas vamos descobrir Um sentido para a vida E pensar assim Se a mãe está Vai correr tudo bem Porque Deus é grande E gosta muito de nós E é isso que temos Que ensinar Às crianças E é isso que a Escola Luís Madureira Procura ensinar aqui Às nossas crianças Assim sejam Os irmãos Irmãs e irmãos Jesus prometeu-nos No Evangelho Uma alegria Que ninguém nos poderá tirar Oremos Para sermos dignos Dela Dizendo Dai-nos Senhor A alegria Eterna Para que o Senhor Faça ouvir Aos seus apóstolos De hoje O que disse Paulo Na cidade Corinto Tenho aqui Um povo Numeroso Não te calas Oremos Irmãos Para que a atitude Galeão Para com Paulo Tão diferente Da de Pilatos Para com Jesus Possa inspirar Uma nova classe De políticos Oremos Irmãos Para que as alegrias Que este mundo Proporciona Não ofusquem O olhar Nem o coração Nem o coração Daqueles Que escolheram A Cristo Como a luz Das suas vidas Oremos Irmãos Para que a sabedoria Do Espírito Prometido Por Jesus Ajude Os que sofrem No corpo Ou na alma A viver O mistério Pascal E os fortaleça Com a virtude Da esperança Oremos Irmãos Para que a fortaleza De Maria Mãe de Jesus Leve a nossa comunidade A passar da tristeza E do egoísmo A alegria De entrega Generosa Ao serviço Dos outros E de Deus Oremos Irmãos Senhor nosso Deus Aplanai o nosso caminho De ressuscitados Para o encontro Convosco Na plenitude Da vida Por Cristo Nosso Senhor Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém És-me aqui Ave Maria, eis-me aqui em oração, aceito este dia, é para Ti e dá-me o Teu amor. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum benedicatum. Dia e noite eu espero que esta hora chegue enfim, para sentir que o Teu olhar repousa agora em mim. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum benedicatum. Orei, irmãs e irmãos, para que o nosso e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por hoje o sacrifício do Teu nome, que o nosso bem é toda a parte da igreja. Ao oferecer-vos, Senhor, este sacrifício de louvor, humildemente vos pedimos que, a exemplo de São Filipe Neri, nos dediquemos sempre com alegria à glória do vosso nome e ao serviço dos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, nos corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor, ao celebrar hoje a festa de São Filipe Neri. A vossa igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, o Sena, o Sena, o Sena, o Sena nas alturas, o Sena nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor Ó salve, ó salve, ó salve das alturas Ó salve das alturas Ó salve das alturas Voluntariamente a sofrer a morte Tomou o pão Dando graças partiu Dei-o aos seus discípulos Dizendo-me Tomai todos e cobei Isto é o meu corpo Que serei entregue por vós De igual modo no fim da ceia Tomou o cálice Dando graças Deu-a aos seus discípulos Dizendo-me Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa presença Vem-lhe, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor O memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos que Participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos aqueles que estão no serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Têm misericórdia de nós, Senhor E deem-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos E todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Fieis aos ensinamentos do Salvador Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vós sabendo ler a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz Dulce Senhor esteja sempre com vós O amor de Cristo Saudai-vos na paz E no amor de Cristo O amor de Cristo O amor de Cristo O amor de Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Amém Amém Aquele que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Aquele que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Este o meu andamento Amai-vos como eu vos amai Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós 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 Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Nós sabemos que passamos de morte à vida Porque nos amamos como irmãos Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Vim de benditos do meu Pai Entrai na alegria do meu Reino Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Tive fome e deixe-me de comer Tive sede e deixe-me de beber Tive sede e deixe-me de comer Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Alegrino e vós me acolhestes Não tinha roupa e deste-me de vestir Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Estava doente e visitaste-me Estava preso e foste ver-me Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Se vos amares uns aos outros Deus permanece em vós Amém. 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 Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que à imitação de São Filipe Neri busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, venha-vos-nos lá e lá. Bendito entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos. Bendito entre todas as mulheres, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos. Bendito entre todas as mulheres, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos, és a honra dos nossos povos. e os objetos religiosos. Agora, vão nascer benedicidos os objetos religiosos que tenham a vocês. Eu vou manter bem os objetos religiosos. Eu sou francês e português. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Marto. Assistir benignamente aos vossos servos e fazer que levando consigo estes símbolos de fé e piedade se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus, é o Espírito do Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa Senhora do Sim, Cuida Maria de mim, e que eu diga sim também. Nossa Senhora do Sim, para a vida e que eu diga sim também. Cuida Maria de mim, e que eu diga sim também. Chama-me o anjo de Deus. Maria, não tenhas medo. Serás mãe do Filho Eterno. Eis revelado o segredo. Nossa Senhora do Sim, para a vida e 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 a vida Maria de mim, e que eu diga sim também. Eis acervado o Senhor foi a resposta que deu. Cumpriu-se então a promessa e o Evangelho nasceu. Nossa Senhora do Sim, e que eu diga sim também. Amém. 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 Amém.